Hoje nós vamos falar sobre dois documentários disponíveis na Netflix e que mostram a vida no nosso planeta, nos ajudam a entender melhor essa vida no planeta e como são os resultados da ação do homem. Destrutivas, talvez? Nossa primeira dica é essa. Nosso planeta mostra imagens inéditas da vida selvagem, os animais nos seus habitats originais, em pontos remotos como o Ártico ou as planícies vastas da África e até mesmo as profundezas dos oceanos, inclusive também as selvas da América do Sul. Olha aí! É uma mega produção. O projeto teve duração de quatro anos, foi filmado em mais de 50 países, 400 mil horas de gravação e 2 mil horas gravadas embaixo da água. Consegue imaginar? E a narração é um luxo. É feita por David Attenborough. Sabe quem é? Dá um Google aí. Mas antes de você dar o Google, eu já falo. Ele é a voz e a face dos programas de história natural mais importantes dos últimos 60 anos. E ele diz, hoje nós nos tornamos a maior ameaça à saúde do nosso lar. Mas ainda há tempo para abordar os desafios que nós criamos se agirmos agora. A série Nosso Planeta gerou um movimento de conscientização para educar as pessoas que a gente tem que prestar um pouco mais atenção em como a gente lida com a natureza, em qual é a nossa relação com o planeta em que a gente vive. Inclusive, se você quiser se aprofundar mais nesse movimento, tem um site que se chama OurPlanet.com, que é justamente para você entender um pouco mais. Lá tem vídeos, tem disponível o making of. Esse documentário Nosso Planeta realmente é incrível. As imagens são sensacionais. Mas agora a gente vai trazer uma outra dica de um documentário que traz uma visão inesperada, única, exclusiva. Sabe uma visão de quem? De quem já saiu do planeta. One Strange Rock. Respire profundamente. Como é que isso acontece? Você sabia que tem formas de vida que estão fora do nosso campo de visão, que são extremamente necessárias para a nossa existência? Como o planeta Terra se estabeleceu nesse lugar do cosmos? E quais foram as circunstâncias para que nós, seres humanos, pudéssemos existir naquele exato momento histórico? O Will Smith, que apresenta essa série sobre a história do nosso planeta e que é dividido em dez episódios. Cada um dos episódios tem um tema único e super profundo. A série foi filmada em mais de 45 países e tem imagens que vão do oceano, passam pela Terra e chegam até o espaço. Justamente. E para falar de espaço, quem você acha que é o mais autorizado a fazer isso? Uma pessoa que já saiu do planeta. Um astronauta. Pois são eles que dão seus depoimentos, que fazem com que essa série seja realmente única. Eles trazem as suas emoções, a sua visão de fora do planeta. E além de tudo isso, a direção é de Darren Aronofsky. Você já viu os filmes dele? Ele dirigiu Mãe, Cisne Negro e Requiem para um Sonho. Quem já assistiu os filmes de Darren Aronofsky sabe do que eu estou falando. É uma linguagem muito especial, muito particular. E ele traz isso para essa série também. Ele faz assim uma poesia visual. É realmente impressionante. Não tem jeito melhor de a gente finalizar nosso vídeo do que com essas imagens lindas e raras do nosso planeta. E sonhar com ele sobrevivendo a toda essa ação do ser humano. E você sabe o que? Você está passando. E você está passando.